E ae DJ Gabiru, com essa batida até o Papa vai embrasar cachorro É o DJ Gabiru, tá bom? Lúvio 17 pra brincar de bater não, pra brincar de bater não Que chifo Tá falando mal de nós só porque os menores sabem viver a vida Porque nós financia a putaria, gasta com baile puta todo dia Mas se nós der uma oportunidade, ela quer conhecer a tal da festa linda Sabe que nós sabe viver a vida, os garotos sabem viver a vida Esse garoto sabe viver a vida Ontem nós comeu ela e as amigas, hoje vai comer as amigas das amigas Vai comer as amigas das amigas Vai comer as amigas das amigas Ontem nós comeu ela e as amigas, hoje vai comer as amigas das amigas Vai comer as amigas das amigas Ontem nós comeu ela e as amigas, hoje vai comer as amigas das amigas Vai comer as amigas das amigas Hoje não me chama de migo, agora ela só me chama de vida Sabe que colar com nós é estouro, vai viver bem, ainda vai ganhar pica Vai ganhar pica, vai ganhar pica Hoje não me chama de migo, agora ela só me chama de vida Sabe que colar com nós é estouro, vai viver bem, ainda vai ganhar pica Vai ganhar pica, vai viver bem, ainda vai ganhar pica Vai ganhar pica, vai ganhar pica, vai ganhar pica Vai viver bem ainda, vai ganhar pica, vai ganhar pica, vai ganhar pica Tá falando mal de nós só porque os menores sabem viver a vida Porque nós financia a putaria, gasta com baile puta todo dia Mas se nós der uma oportunidade, ela quer conhecer a tal da festa linda Sabe que nós sabe viver a vida, os garotos sabem viver a vida Esse garoto sabe viver a vida Ontem nós comeu ela e as amigas, hoje vai comer as amigadas amigas Vai comer as amigadas amigas, vai comer as amigadas amigas Ontem nós comeu ela e as amigas, hoje vai comer as amigadas amigas Hoje não me chama de amigo, agora ela só me chama de vida Sabe que colar com nós é estouro, vai viver bem ainda vai ganhar pica Vai ganhar pica, vai ganhar pica Hoje não me chama de amigo, agora ela só me chama de vida Sabe que colar com nós é estouro Vai viver benda, vai ganhar pica Vai ganhar pica Vai viver benda, vai ganhar pica Vai ganhar pica Vai viver benda, vai ganhar pica Vai ganhar pica